Aqui, sobre o penhasco sobranceiro, no negrume da noite, Onde a vaga raivosa, a fúria quebra em nítida ardente ar. Ah, deixemos errar o pensamento entregue a si, Sem tento, triste, delíseo, misero, cansado, longe da cara da gentil eulina, Ou gerir, ou chovar, ou vente, absortem seus pesares, nada sente. Os ventos berram, ferve o tejo inteiro, eu só, meu bem, Em ti, somente absorto, na lapa cavernosa reclinado, Não temo os elementos, mas ai de mim, Que faço a fantasia de onda em onda, De fictícios, gozos, erra mesquinha. Basta já de sonhos, e na lapa musgosa, Reclinemos o faticado corpo, Ainda talvez, que brilhe, um alvo dia, Dia cheio de amor, e de alegria.